Ah, o mais bonito de Naruto atualizou, e agora tá muito mais incrível que o normal, velho. Mas que isso, olha os caras, os caras já colocaram até nos modos, mano. Mano, olha os modos como são bonitos. E bom, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando a atualização da Naruto Bedrock 3.0. E pra isso eu tô aqui com dois amigos, que é o Herbert. Fala aí, Herbert. Opa, e aí, mano, tranquilo? E também tô com o Puk, mano, fala aí, Puk. Negão? Mano, tá. Eu esqueço, esqueço. Ignora, ignora. Só, só ignora esse cara, só ignora esse cara. Bom, tá todo mundo aqui com o operador, e eu tô no Game Mode, porque eu vou explicar. Essa Adam aqui, eu achei que ia ser meio complicado, ia ser, sei lá, eu não tava muito afim de fazer um Minecraft, mas... Então hoje, depois de muito tempo, eu acho que faz uns seis meses que eu não faço isso, eu vou fazer um mini showcase da Adam, só que eu não vou fazer aquele showcase normal. Cada um vai escolher um clã, e depois a gente vai tirar um mega PVP. Vocês estão prontos? Mano, você vai tomar um couro. Ah, todo mundo fala que eu vou tomar um couro, chega na hora perto. Não, Herbert, não, Herbert. Couro não, porque couro é de vaca, ele vai tomar um pau mesmo. E pau é do quê? Exatamente. Ah, beleza, então. Tá, eu sou clã tirra, mano. Esse cara é... Eu sou clã tirra, velho. Deixa eu tirar meu modozinho. Tá, eu sou senjuzão. Bom, galera, eu descobri que se você tá jogando no multiplayer, não se crie em todo mundo ao mesmo tempo, mano. Cada um entra em um bom sense e se cria cada um de uma vez. Porque buga, beleza? Agora eu vou escolher aqui meu personagem. Tem várias opções de cores. Bom, vou escolher a minha cor, né? Que é essa aqui. Agora é a cor dos meus olhos. Ah, mano. Cara, vou deixar esse daqui, velho. Esse daqui tá monstruoso. Cabelo. Bom, cabelo eu sempre escolho o mesmo nessa. Ah, não quero ver se ainda tem, velho. E aí, vocês dois, eu duvido o personagem. Vocês adivinham o personagem que eu vou colocar meu cabelo. Ah, Sasuke, né? Tá bom, então vocês acham que é o Sasuke. Eu acho que eu sei. Ah, dá bem, tem. Eu sabia. Eu acho que dá bem, tem. Ó, os clãs, ó, os clãs. Ó, os clãs tem o Tihra, que tem o Sharingan. O Zumaki, que tem esse negocinho. O Ryuga. Senju. Shinoyki. Kazekage. Ó, mostra ali, ó. O Tihra tem mais 50 de dano e menos 25 de vida e menos 25 de chakra. Tá, poxa. O Zumaki tem 250 de chakra, 100 de vida, mas... É. Cara, eu acho que o melhor clã é o Ryuga, mano. Nossa, o melhor clã é o Ryuga. Eu peguei o Ryuga, hein. É o Ryuga, mas eu vou de Tihra. O melhor clã é o Ryuga. Ah, dá pra escolher até a roupinha do Sasuke, pá. Caraca, que bonitinho. Ó, tem a roupinha do Obito também, mano. Sim, ela é muito bonitinha. Não, vou escolher esse daqui, velho. Nossa. Mas eu tô parecendo uma menina super poderosa. Fala. Ali. Meu Deus. Todo mundo se criou. Vamos fazer uma batalhinha pra ver quem é o mais sorte desses caras. Pô, ela é branca de neve. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Negão, né, pô. Vai. Um, dois, três e valendo. Foco crazy. Foco crazy, foco crazy, foco crazy. Foco crazy, foco crazy. Foco crazy, foco crazy. Foco crazy, a gente tem que instalar. Tá, já foi. Nossa. Foi dois. Nossa. Como assim, mano? Aí apelou. Cara, é bravo, cara. O Tihra são supremos. Cara, vocês querem jogar... O Everett que já jogou... O sistema de evolução ainda é o mesmo? Mesma coisa, né? Ah, galera. Então, é que antigamente você ia evoluindo por TP. Tá vendo que ali no canto superior direito tem um TP? Sim. Então, vou dar um exemplo. Eu acho que barra no scoreboard players ADD. Vou colocar já pra todo mundo. Vou colocar TP 2500. Aí, ó. Você tá ali com o TP 2500. Aí você tira o seu modo, que nem o meu modo é o Sharingan inicial. Aí você carrega tudo e coloca, bum, viu? Virou o Sharingan 2. E eu perdi 100 de TP. Aí você tirar aqui de novo e o pá, vou ver se vai virar o Sharingan 3. Hum, ainda não, porque eu não tenho chakra o suficiente. Mas vamos lá. 100 ali de chakra e toma. Aí, ó. Sharingan nível 3. E os modos de vocês? Seus modos evoluem? Deixa eu ver aqui. Eu vou evoluir o meu agora aqui. Ó, tô aqui na frente do Puck. Vê se o seu modo evolui aí, Puck. É onde? É em personagem? Não. Aperta aí. Você não vai ter um modo na cabeça? Ah, tá. Pega esse modo na cabeça. Não, não tem um modo na cabeça, não. Você não tem um modo em nenhuma parte do seu corpo. Deve ser o corrente de diamantinas, então. É, esse é o modo. Meu Deus, esse cara é muito burro. Mas não tá na cabeça. Nossa, cabra burro, macho. Burrão. Você tá no pé, o pé tá na cabeça. Tá, vai, vai, vai. Coloca agora o modo, vê se ele vai evoluir. Aí, ó. Viu, virou duas correntinhas. Tira. Evoluiu. Tira, evoluiu mais uma vez. Evoluiu até o máximo. Três correntinhas, vê se evoluiu mais uma vez. Eu acho que ele vai chegar até a quarta. Nossa, o senhor ainda tem 1.500 de TP ainda. Não, é só três. Ai, ah, só falando. É só três mesmo. Shift, pular e julgamento de substituição. E você, Herbert? É, isso aí eu já sabia, hein. Vou evoluir o meu agora, se liga só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, vamos aqui. E evoluiu primeiro. Acho que ele não muda visual. Eu acho que o senhor não é... Mas evoluiu mesmo? Tá, eu evoluí. Ah, mas não muda a aparência. Pois é, é o... Ah, caraca. Massa. Ah, ele foi pra rank B. É. Ah, vai até o rank A. Mano, agora eu vou falar pra vocês que jogam essa Adam aqui. Galera, se você for o T-Hra e quiser pegar o Mageki ou o Sharingan, você vai ter que derrotar o usuário de Mageki ou o Sharingan que você quer. Como assim? Vou dar aqui um barra sumo Itachi. Como você pode estar vendo aqui, tem o barra sumo Itachi. Se você derrotar o Itachi, eu vou lá e vou pegar o olho do Itachi. Se eu vim derrotar, tipo, o Sasuke, sem ser o Sasuke Kid, o Sasuke normal. Se eu derrotar o Sasuke Shippuden, eu vou pegar o olho do Sasuke Shippuden, tá ligado? Se eu derrotar o Shisui, eu vou pegar o olho do Shisui. O Sasuke tá invisível, mas bom. Se eu derrotar o Shisui, eu vou pegar o olho do Shisui. E assim vai, tá ligado? Então, bom. É desse jeito mesmo que vai evoluindo. E é isso aí. Não sei mais o que eu vou falar. E se você for Ryuga, você pode escolher entre o Tensei e o Jogan, não é? Aham. E tem uma curiosidade sobre o seu também, mano. Que pra você conseguir o Rinnegan Supremo, você tem que derrotar o Sasuke de Boruto. Ah, pode crer. Legal, minha kunai quebrou. Vai, bobo. Vai querer lutar lá com o Itachi. Então, agora sim, galera. Se você for Ryuga, se você quiser ter o Jogan, você vai ter que derrotar algum outro Tsutsuki, como o Hagoromo. E se você quiser ter o Tensei e o Gogan, você derrota o Toneri. Mano, eu acho que o mais forte pra mandar bem a real é o Tensei e o Gogan, pelo que eu já joguei aqui nessa arma, tá ligado? Que nem Herbert, derrota aqui um Toneri, mano. É um Toneri ainda, não é? É, aqui, ó. Derrota aqui o Toneri. Nossa senhora. Mano, você tá força, você tá força. Não tem problema, não. Dá-lhe 20 de dano ali. Olha aí. Você tá força. Só pra gente conseguir fazer as coisas pra mostrar. Tá, força 20. Vem aí. Eita, puxa. Até com força 20 esse miserável tanca, mano. Calma aí, calma aí, Puk. Ih, eu não sei se foi eu, se foi o Puk. É, então, Paulo. Não, foi você. Eu parei bem antes de bater. Tá, ó. Eu derrotei o Itachi. Vamos ver se o meu vai. 1, 2, 3 e... Ah, não foi por algum motivo. Mas era pra ir. É tipo isso, galera. Bom. Acho que falta mais TP pra gente, na real. É, eu acho que falta... Ah, 1.800 é pouco. Precisa de uns 2.500, galera. Pra mandar bem a real, mano. Ó, vou somar o Toneri aqui, tá ligado? E outro negócio aqui, ó. Olha o meu olho, olha o meu olho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, você meia com o Gano Dourado? Aham. Já? Ah, poxa, tem o Biaku Gano Dourado, mano. Caraca, que da hora. Mano, eu não sabia. Eu não sabia que chegou isso nessa versão, mano. Na real, né? Eu também não tinha visto. Ah, poxa, o Biaku Gano Dourado, mano. Vamos ver se será que agora eu consigo pegar o meu Maguete com o Sharingan. Eu acho que não, porque o Maguete com o Sharingan é 2.500. Ah, peguei sim, peguei sim. Olha aqui, peguei o Maguete com o Sharingan. Aham. E pra eu pegar o Maguete com o Eterno, eu tenho que derrotar, acho que o Itachi de novo, não é? E um labuto pra mim, pô? Você é a Kurama. Você tem que derrotar a Kurama e dominar a Kurama, tá ligado? É, você tem que selar. É, você tem que selar. Primeiro você tem que derrotar o Minato, ó. Vou até dar um sumergão no Minato aqui. Ó, você derrota o Minato e depois você derrota a Kurama. Aí você vai conseguir selar pra você a Raposa de 9 Caldas, tá ligado? Deixa eu acertar força aí pra você conseguir juntar o Minato ali. Pronto, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí. Agora é pra você. Tá aí, tá aí. Tá, o bom que eu vou ver aqui os modos que tem, galera. Eu sei que atualizou. Ah, agora eles exploraram mais os... Mano, uma coisa dessa Adam É que eles não exploravam muito Os outros clãs, era só o Chihua que tinha moda Tá ligado? Agora, olha que massa Mano, se você for do clã do Olha que massa, se você for do clã do Do Ketsurigang, que é o Shinoi Que tem muito, se você for do Hyuga Tem vários Byakugans de várias cores, mano Byakugan dourado, tem um Byakugan que é outro Sutsuki, mano, tem muitos juntos Ah, tem pra invocar os sapos agora Cara, tá muito massa, mano Ó, a asa da coman E você viu que tem também o Gigante de madeira? Eu vi, mano, ó, vou tentar Colocar só pra, só pra ver aqui Mas deixa eu ver, mas eu acho que eu não vou conseguir colocar não Mano, vamos ver, só pra, só pra colocar aqui Pra ficar aqui, ah, ó Toma, ô louco Toma, né? Bonito, bonito Bonito golem de madeira Massa, né? Cara, eu queria ver os Jutsus, mano Deixa eu ver aqui se eu abrir no menu Vou até pro longe de vocês pra não bugar Meu Deus, mano, quem spawnou o Konoha, velho? Foi eu Spawnar, é Spawnar Konoha Agora tem a loja Vamos ver aqui a loja Eu vou entrar aqui no survival Isso que eu ia mostrar pra vocês É que o Puck já chegou mostrando, mano Caraca, agora tem como spawnar Konoha, pá Tem o modo história Tá bem legalzinho, ó Se você vem aqui, ó, o modo história Aí tem aqui o modo história Tipo, do Naruto, do Sasuke É, só do Naruto e do Sasuke, mano Eu vou escolher o do Sasuke aqui O do Sasuke ele não tá funcionando, hein Não? Não, ainda não tem o do Sasuke Só tá aí pra adicionar É, o modo história do Naruto aqui, ó Spawnar Konoha, tá ligado? Isso aqui é bem massa Aí você vai fazendo aqui o modo historinha, pá Tem uns NPCs bem idiota E, bom, é praticamente isso, tá ligado? O figurante É, o figurante Vamos ver aqui O modo história Pô, mas essa missão Ela é bem mais complexa e divertida Do que você imagina, cara Caraca, mas... Tem que fazer o quê? Você tem que subir lá na sala do Hokage Pegar o pergaminho Pra depois enfrentar o Mizuki Em outro lugar que eles vão te teleportar Ah, que massa, mano Ó, isso que é o bom O Herbert já gravou essa Ah, não, galera Tá ensinando tudo pra gente, mano Então tudo que ia ser... Bom, eu acho que eu passei do Hokage, mano Cadê o... Não, é aqui em cima Calma aí, porque não pega o pergaminho, não Aí, aí, aí É aqui, ó Aí o pergaminho É esse pergaminho aqui? Ah, tá Ah, que massa O Caracadon tá incrível, mano Pô, top mesmo, mano Aí, daqui a pouquinho O jogo te manda pra outra opção Ih, rapaz Eita Mandou agora Ah, tem como eu escolher Meu estilo? Bom, estilo fogo Aprender Estilo fogo Jutsu isqueiro Brasa Toma, toma a bola de fogo aí, tá? Nossa Nossa, mas não tira nada de vida Então toma Eita Eu fui teleportado Pra um lugar muito aleatório, mano Iruka sensei Eu matei o Iruka Esse pá, mano Nossa Então, era pra matar o Mizuki E esse pá, eu matei o Iruka Caraca, você bugou a missão, velho E cadê o Iruka? E cadê o Iruka? Eu tinha que conversar com ele Pra spawnar o Mizuki Aqui, ó Peguei um pergaminho Mizuki é Mizuka Eu não sei não de onde o Pug Tirou o Mizuka, mano Eu queria saber o que é o Mizuka É, porque você falou Iruka Beleza Olha, eu achei o Iruka Olha aqui, olha aqui Tô lutando aqui contra o Mizuki Mano, que Adam massa, velho Olha o Mizuka, mano Meu Deus, mano Alguém tira esse moleque daqui, velho Mano, é Iruka Vai, Iruka, morre Ih, ele deitou Tava com sono É, porque ele morre Nossa Ah não, essa música não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Não, não, não Vai dar com a perjura 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 É só silenciar o jogo Eu já silenciei, silenciei Posso iniciar a missão do Sasuke? Não tem Tem sim Pra mim tem Não, que ela não começa Não, tenta iniciar aí Tenta iniciar aí Teimoso Tenta aí, tenta aí Tenta aí Ah, nem dá É, perdão Nossa, mano Galera, vamos cancelar esse moleque, mano Na moral, cancela o PUC, mano Nossa, mano Esse cara aqui Nossa, mas por que me cancelar, mano? Tá me tirando de sério, mano Meu Deus, tá muito chato, velho Tá Poxa Tá, bom, vamos lá Vamos testar mais Vamos testar um Jutsu Que eu vi que essa Adam colocou bastante Jutsu Bora, bora, bora Vem aqui, vem aqui Desce todo mundo aqui Desce todo mundo aqui Tá Mano, eu quero ver os Jutsus Cadê você? Eu vou pegar os Jutsus aqui Que eu quero muito mostrar pra vocês Ah, pode ir Caramba, eu queria ver pra liberar o Suzano É do mesmo jeito que antes, mano? É, do mesmo jeito Agora é só você pegar seu olho aí Seu Mangakyo E evoluir lá Só que você tem que ter tipo 10 mil de TP 10 mil de TP? Uhum Ah, pode crer Eu liberei Jutsus, mano, ó Eu liberei esse daqui Qual é esse daqui? Esse daqui é o Atsuko Yomi Bom, Paulo Você tá enchendo muito meu saco Vai, entra aí no Atsuko Yomi O Crazy Você tá pronto? Calma aí, a materaça Choco É, boy Ah, poxa A materaça Que lindo, véi Obrigado Você conseguiu me deixar com 20 de vida O melhor de tudo É que ele não tá dando lag no jogo, cara Que massa, mano E você, tem Jutsus? Mostra aí Agora, eu vou pegar um Jutsus aqui Que tecnicamente é do seu clã Mas é muito da hora, velho Calma aí Você avisa antes de Foco Que eu tô aqui olhando Tudo aqui bem bonitinho Mano, essa Aron tá muito Eu já vou agora Olha aqui Deixa eu ver, tô olhando, tô olhando Tá olhando, tô olhando? Uhum Então, se liga Ah, mano O Shubaku no Tensei Que é o que eu vou andar pra cima Aham Esse é o Shubaku Tensei mesmo? É, o Shimbaku Tensei Nossa, olha que lindo, mano Caraca Tá muito lindo isso, véi Nossa, mano Olha que lindo, mano Crazy Oi? Tá bonito igual você Oh, eu cheguei Obrigado, mano Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, véi Tá bom É, vamos ver mais Jutsus que tem Eu lembro que aqui tinha o Rasenga, mano Será que ainda tem o Rasenga? Não tem o Shidori? Pá Ô, que efeito toque Que fez esse poder, mano? Não, é Tem um monstro Ó, Suiton Tem um Suiton Deixa eu soltar aqui um Suiton Só pra ver Ah, eu não posso Ah, na real é que eu não tenho Chakra Bom, pelo menos eu aprendi Mas vamos soltar aqui É, eu não posso Caraca, eu não posso usar o Suiton Ih, ó, ventão Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, vento Deixa eu ver aqui, ó Ah, massa E você, Puxi? Você pegou qual estilo? Hum, nenhum Pega um elemento de água aí? Quanto que pega? No segundo pegamento que você vai ter aí Eu não tenho pegamento nenhum Vai no modo história Aí você vai lá e pega um pegamento Você vai ter o pegamento de elemento Tá Ah, é, Crazy Hum Um passarinho verde me disse Que o Susanoo Desse olho aí que você tá usando Mudou, hein É, calma aí que eu já vejo Mano, vamos ver Caixão de areia É, eu não consigo Cara, o Bonkis aí tá seguindo aquele mesmo padrão, velho O Rasenga eu acho que eu consigo aprender Até porque o Rasenga É, o Rasenga até Aquele é skill comprada, mano Eu quero ver a loja Como tá a loja, mano Acho que a loja deve estar do mesmo jeito, velho Cara, mas sendo bem sincero Eu gostei demais dessa lado, mano Mudou algumas coisinhas É, tá do mesmo jeito Caraca, que massa Ó, agora o meu A minha substituição Você viu? Qual você quer que eu escolha? Eu vi O de água Deixa eu ver aqui, ó Loja, vamos ver a loja Ô, podia escolher o de raio, né Do Ah, boost de chakra Que legal, mano Bom, tá massa agora Loja de itens aqui Loja de ferramentas Kunai Kunai Ah, Samerrada Galera, esses rios aí Que você consegue derrotando Os rios, na real Porque rios é o que tá ali atrás Tá, desculpa pela pirada bosta Mas Meu Deus, hein Eu tô entendendo Jutsu água Jutsu água Estilo baleia fora d'água Mano, tá, esquece Nossa, eu não tenho chakra Enfim Vamos, tá Tem as ferramentas aqui, galera Que é derrotando personagem Você consegue sempre dinheiro Derrotando personagem Aqui tem outra loja Tem as de roupa Como você pode estar vendo Tem várias roupinhas aqui Muito massa mesmo E também tem o que mais na loja? De jutsu Onde você pode aprender Nossa, você aprende estilo aqui, mano Loja, jutsu Estilo fogo, estilo vento Estilo raio Estilo terra Outros Caraca, bem massa, mano E aqui tem na loja Comidas também, mano É isso, galera Meu Deus Tá marado debaixo da terra Com o Jutsu substituição, mano Meu Deus O Craze Oi Olha pra mim Calma aí, calma aí Ó, tô citando TP pra todo mundo Todo mundo vai ter 50 mil de TP, mano Nossa Deixa eu ver Tô olhando, tô olhando Eita Caraca Rinegan Supremo com Tensei Gama, moleque Ih, Craze, olha aqui No meu tá falando que meu elemento Não é compatível com meu estilo de chakra Bom É porque no início do jogo Quando você tava montando os personagens Tava lá pra você selecionar o elemento Eu escolhi raio Pois é Ah, então usa um jutsu de raio aí, né, Zé Ruela? É, Zé Ruela Você pediu pra mim o coisal de vento De água Você não tinha usado nenhum Você não tinha nenhum Mas enfim, ó Vamos ver se evoluiu aqui o meu Ah, evoluiu o Suzano Como você pode tá vendo Vamos ver se eu consigo evoluir mais um Ih, eu não consigo, mano Evoluiu mais um Suzano Galera, como vocês podem tá vendo Isso aqui é uma área de evolução É bem massa, mano Tá, evoluiu aqui mais um Vamos evoluir outro E toma Ah, uuuu Você viu que da hora, mano Achei ele muito bonito assim Poxa Nossa, mano Tá insano, véi O meu nunca mais, eu acho Cara, só por algum motivo Eu não peguei os efeitos do modo, mano Ué Ah, não Eu peguei isso aqui O Suzano da lentidão, mano Acho que é porque ele é Ah, não sei, né Dá sentido um pouco Não, Suzano É, não Acho que não faz É, não, não faz Na verdade Isso acho que fica bem rápido É, não sei O Suzano da lentidão Cadê? Cadê vocês? Tô aqui Ah, cara Eu quero ver de Rinnegan Supremo O modo mais forte da addon ainda Será que é os Rinnegan Supremo? Olha na minha mão Eu acho que é desse que eu tô Com o Sharingan Com o Tesegan Ah, pode crer Cara, massa Bem massa Mano, vamos montar nossos personagens Fazer uma batalha? Bora Bora, eu já tô com o meu Rasenga Mano, eu já tô montado, mano Vocês podem usar o que vocês quiserem Só que a gente tem que bater na mão Essa é a única regra Ah, beleza Ah, poxa Eu ainda não Aí, então vamos fazer a luta então? Todo mundo tá pronto? Se montaram? Agora, agora Eu tô pronto Prontíssimo, mano Vai Um, dois, três, valendo Cadê o Puk? Não, o Puk falou muito Vem aqui, Puk Olha lá, olha ele ali Olha lá É, é Qualquer forma Eu quero fazer vocês voarem Ah, mano Ué, eu falo muito Porque eu tenho boca, pô Faz sentido? Nossa Toma aí, então Ô, ô, Crazy Você tá muito longe, cara Vem pra cá Ah, beleza Ah, não dá Eu nem fiz o que eu queria, mano Eu te puxei Eu não entendi nada Eu queria usar o Tsukuyomi, ó Dá até ver aqui em mim Se liga Como sua visão fica? Ah Não pegou? Não aconteceu nada Então vai Calma aí Carrega a chakra Vai ver se tá sem chakra Não tá indo Ó, Tsukuyomi Beleza Nossa, mas Vai ser você também Que vai cair no Tsukuyomi Ah, agora aconteceu Toma E ele se derrotou Ele se derrotou, tá? Foi você que se derrotou, pô Foi eu não Foi eu Foi você? Não foi eu não Eu não fiz nada Ah Foi você Quem é o Tom Rasenga ali que explodiu tudo? Eu usei o Tsukuyomi Ah, tá Vê se agora pegou Pegou, eu tô cego Tá cego? Bom Quando que um Susana é mais forte que o modo Rikudô da Kurama? Bom Ah, o Naruto e o Sasuke O Naruto e o Sasuke é popa, o Polo Não sei se você sabe disso, mas... Mas esse não é o Sasuke, é o Itachi Ah, mas qual é o modo do Sasuke? Qual é o olho do Sasuke? Fala aí, vai Fala aí, fala aí Não, eu vou terminar o vídeo com isso Ah, tá Ah, ele tá com